Fala amigos aí do Facebook, nos acompanhando pela TV Sudeste, nós estamos aqui nos bastidores daqui a pouquinho, vai entrar no ar aí na telinha da TV Sudeste, canal 17, o programa Sudeste Esportivo. Quando você que está no Facebook, acompanhe primeiro aí os nossos bastidores. Dentro de alguns minutinhos, nós estamos entrando aí no canal 17 na RCA e lógico, você também vai acompanhar tudo aí através do Facebook. Com certeza aí, galera aí do Facebook, né, que vem nos prestigiando aí, estamos juntos aí, já nos preparando psicologicamente para o programa. Matheus, você tem que ir para o Facebook, hein, por que você não chegou lá ainda? Alô pessoal do Facebook, empresários, comerciantes e adeptos à TV Sudeste, campeoníssima em Esporte em Guaraparina, cenário nacional, televisionado. Pedimos a todos que façam uma programação com a gente aí, nós estamos necessitando aí da sua presença, do seu apoio, para que nós formalizamos muito mais ainda essa TV Sudeste para a gente crescer no âmbito municipal e no âmbito estadual. Legal, já estão vendo aí o nosso convidado de hoje, o goleiro Nilson, né, o goleirão aí que já rodou muito, o Nilson está lá no Facebook, né, Nilson, contando a história lá, sempre colocando a fotinha em tia, o seu parque. Estamos sempre ao vivo, também no Facebook, a presença aqui do nosso goleiraço, Nilson. Eu também estou também no Facebook e junto com o Sudeste, estamos aí. Valeu. E aí você vai ver a história lá, pô, o André que jogou, você está sempre colocando lá, né, Tony? Não, eu tenho fotos minhas lá, quando eu jogava, né, foto atuagem também, né, jogos aí que a gente faz, assim, de festa, né, quando a gente é convidado, então sempre que tem alguma coisa nova, a gente coloca. Tá vendo, Matheus? Tem que pegar o Nilson, pô, atualizar, interagir, pô. Não, mas eu não preciso não, é que a TV Sudeste já me engrandece, eu estou sempre aqui. A TV Sudeste me fez ser o maior conhecedor do ponto que errou de jogar futebol, então eu sou o merecedor desse aplauso da TV Sudeste. Depois que eu vim aqui e conheci essa mesa redonda, eu estou bem, né? Todd, como você vem? Todd. Todd, nosso amigo Todd aí de Mãe Bar, com a comunidade de Nesquieta aí, sempre nos acompanhando pelo Facebook, né? E Todd que no último torneio aí, né, dá uma vacilada aí, né, Jair Júnior? Mas é gente nossa, né? É gente nossa, gente nossa, agora deixou nós na mão, né? Tá acostumado a ganhar tudo aqui. É, o gladiador não veio, deixou a gente na mão, trouxe lá o projeto, o time do projeto, mas tá de boa, Todd tem credibilidade. Mas o projeto não deu para o gasto, não, né, Jair Júnior? Deu não, deu não. Mas eles têm muito a crescer, né? Alô, Juventus, Humberto Banesh, fez aniversário ontem de ontem, meus parabéns, parabéns da mesa redonda, parabéns da TV Sudeste, dessa grande pessoa que você é, e dia 9 do 11, aniversário do meu sobrinho Lion, ali na rua das bonecas, na casa da minha mãezinha. Anulai, que tchau, grande abraço a você, um beijo, que você cresça, que seja um jogador igual a sua tia. É, a Jair Júnior tá as vizinhas lá, né, Jair Júnior? As vizinhas do Banesh. Botafoguense, popular vinho, hein? Botafoguense. Botafoguense. Bom dia ao vivo nesta quarta-feira, na telinha da TV Sudeste, como você já está acostumado, estamos aqui na nossa mesa redonda, preparados pra rolar a bola, falar ali sobre o esporte, no esporte local, sobre a história do futebol, de um futebol, como você já está acostumado. De imediato, já fazer os cumprimentos ao meu braço direito, sempre aqui do meu lado, Jair Júnior. É isso aí, gente, boa noite, é sempre um prazer estar aqui nessa mesa redonda pra mais um programa e um convidado que, literalmente, né, um convidado da família, um irmão pra mim e um filho, né, pra minha mãe e pro final do meu baile, então é uma honra aqui hoje com esse convidado tão especial que é da família e mora no meu prazer. Show de bola! Bom, do meu lado esquerdo, a mesa 10, adeus, boa noite, boa noite, boa noite, bom certo? Boa noite, boa noite, Rodrigo, boa noite, Jair, boa noite, Fabiano, nosso... Boa noite, boa noite, pessoal de Guarafari. Estamos aqui em mais uma mesa redonda, estamos passando uma semana aí, mas fiquei com o dor do do coração, mas estamos aqui hoje para falar, para brilhantar esse horário nobre da TV, com várias notícias do futebol capixaba, do futebol de Guarapari e do futebol brasileiro. Bom, hoje nós estamos aí com um novo companheiro aqui no Controle Messi, nos auxiliando aqui. O Willis. O Willis, nome de artista, o nosso diretor Fabiano Santos está no comando aqui. Agora, eu acho, Matheus, que nesse novo enquadramento que nós estamos aqui, a sua cabeça ficou um pouquinho maior. A sua cabeça, nesse enquadramento que fizeram aí, ficou um pouquinho maior, Matheus. O que você acha? Faz um corte aí para o Matheus aí. Se você tiver gente, vou dar um cortezinho na cabeça aí, porque a minha cabeça é contagiosa. Se mudar maior, eu vou lascar. Mas a cabeça aí fez muito boa. Pessoal, muito bom. Isso aí, rapaz, isso aí era um papo desse, mas já passou, o tempo já passou. Agora, só curtiu quem está chegando aí para a gente ter falta. Bom, bacana. Vamos apresentar o nosso convidado. Já é daqui da mesa, já é nosso amigo, como o Jaime falou, está tudo em família. O goleiro, o Nilson, não é ex-goleiro não, porque ainda está em atividade. Não fez igual o Matheus não, que ignorou a chuteira. O Nilson já está em atividade. Lógico que no futebol, né? Mas aí, veterano e tal, ou uma participação aqui, um evento ali, mas está em plena atividade. Boa noite, Nilson. Obrigado pela sua presença aqui para rolar essa bola com a gente. Bom, boa noite a todos os assistentes aí da TV Sudeste. E dizer que é um prazer, mais uma vez, retornar à casa, que eu acho que já é a quarta vez que eu sou convidado. Então, eu acho que eu virei só. Aí, depois, eu vou querer também um cachimbo disso aí. Mas é um prazer estar aqui com vocês, com o Jaime, com o Cunhado, aqui o Grande Rato, que é o nosso vizinho. E o Matheus, que é o meu companheiro de Guarapari. Foi também meu adversário na época do Nébora de Progresso, do Rio Branco, de Roquitiba, de Ibirassu. E dizer que ele está muito bem como produtor de TV, né? E ter acompanhado aí ele no programa, bem desenvolvido. E, como diz, é uma grande surpresa o Matheus aqui nessa nova carreira dele. Bom, já que nós estamos falando aqui dos dois, é que a resenha sabe como é que é, né? O Matheus, já tomou o gol, o Nilson já tomou o gol do Matheus naquelas fotos que ele... Joga a luva, goleirão! Não, é difícil, não. É... Difícil fazer até agora dele, né? É difícil fazer o gol dele. É igual aquele Ricardo Pinto lá de dentro. Um filmeiro que joga mais chique no Alphi Chave. É difícil fazer o gol dos dois. Quer esquetear ele na cozinha? E quando ele tinha aqueles torpedos, a bola não entrava. Mas, agora, com esquetear ele, joga muito. Eu tive vários goleiros bons na minha carreira. Um foi ele, outro foi o Jorge, nosso falecido Jorge. E o outro foi o Manga. E vários outros, Jorge, Jorge Salva Vida, o João Luiz, o... 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 Então, várias pessoas que frequentaram o nosso futebol aqui, mas... Eu tira o chapéu para os três. Nilson, Jorge... É... Inclusive, inclusive o Matheus... Me contou uma história dele aí. Eu falei assim, é, o cara... O cara é realmente na feira mesmo. Fez gol em Cantarelli. Quando veio jogar aqui em Colatina, eu estou sabendo que ele foi nesse jogo. Deu duas lá para o Cantarelli. Uma ele mandou abrir, ele guardou. E a segunda, ele voltou para o barril e guardou também. Mas o Matheus é o seguinte. O Matheus é um cara que... Desses aqui do futebol caprichado, é o que eu sempre falei. É, quando eu vim aqui para o Estado, eu ainda perdi um pouco dessa fase do, né? Aquele futebol do Estado. Inclusive, muitos jogadores que eu acho que se tivesse chance em clubes aí para fora, se daria bem, como o Giovani foi e se deu bem, entendeu? Então, o Matheus, na época que jogava, era uma esquerda muito talentoso, né? Um cara que se mexia muito, entendeu? Então, é um jogador que também, nos anais aí da história do Boca Pichaba, ele é um cara que a gente sempre vai jogar para fora aí, na história, com o Ratinho, em Piraçu, ele sempre ganha esse o... o Matheus. E a visão dos dois daí é muito uma revela, né? É muito afrontada, que fica igual caprichado. Com certeza, né? Porque, na verdade, são dois ídolos, né, caprichado. E o So, quando ele conheceu minha irmã, então, estava namorando, eu tinha... Aliás, um beijo para minha irmã, Maria José, minha irmã, que eu amo de paixão. Zezé. Zezé, é, é. Mas, então, quando o Nilson namorava minha irmã, eu tinha 16 anos, e aí ia lá, né, ia lá e ficava bem de perto lá, vendo esses dois aí, Nilson e o Matheus. E, realmente, era brincadeira, né? Jogava demais. Ô, Matheus, não tinha esse negócio de joga-luva, não? Não sei, ele não tinha mão de alface ou não, não. A conversa era outra. Ah, o Nilson tinha um pós-de-físico muito bom para goleiro, sempre fininho, assim. Era um cara que treinava, a gente treinava muito, muito, até quando o jogo, o treinamento, a gente ficava batendo forte, botava umas camisas, assim, nos ângulos, e ficava aqui, já para ir para ir para ir. Então, a gente fazia sempre isso aí. Mas, quando era jogo, a gente pegava o outro goleiro no vazio, né? Então, quando ia, a bola já, eu olhava, a bola já estava. Foi, Nilson, mas eu tive o prazer de estar com o Nilson. Tem diferença entre o goleiro, na sua época, o goleiro atual era diferente? Por exemplo, no passado, o treinamento do goleiro tinha muito essa história. O goleiro não pode soltar a bola. Tem que pegar e ficar com ela. E hoje, parece que não rola mais isso. É tipo assim, se livrar da bola. Você se livrar da bola, está legal. Tem essa diferença, dá para perceber? O Rádio é o seguinte, veja bem. Isso aí é uma coisa que eu sempre, hoje, né, a gente, nesse jogo de dois aí, e eu sempre bato nessa treca. Eu fui um goleiro que, isso aí, eu nunca aprendi lá atrás. Você tem que segurar essa bola, porque se você segurar, acabou a jogada. Então, e sendo que naquela época, a gente não tinha, hoje, o que se tem. Todo clube, hoje, todo mundo é um goleiro. O cara vai lá, você sobe um goleiro. E, antigamente, o que é que ocorre? Você já nascia goleiro, você mesmo é que se treinava. Então, eu pegava um amigo, o seu jogador, é tipo o Matheus, né, e batia bem na bola, chuta aí, Flamin, chuta, chuta. E, ali, você ia treinando. Mas, hoje, não. Hoje, vem um cara, né, para o clube, todos eles, todo mundo é do Brasil, é, no mundo afora, tem um cara só para treinar. Então, às vezes, tem goleiro hoje que ele é, que ele foi fabricado. Ele não tem aquele, é, ele não veio de raiz. Eu sou o goleiro de raiz. Eu sou o goleiro de raiz. Então, e, realmente, e hoje eu vejo, eu não sei se, de repente, na televisão uma coisa e ao viver outra, que as bolas também mudaram muito, né. Antigamente, você sabia disso, as bolas eram cor, então a bola vinha, era pesada. Hoje, a bola é mais leve. Então, os caras, hoje, chutam, né, barbaridade. Então, essa bola, quando chega no gol, ela, 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 ela chega muito veloz, né, ela não desvia, não chega a toque. Então, pode ser que, com isso, esses ganadores atuais de goleiro mandam eles, ó, se lima, é melhor. Mas, eu acho que também cabe aos jogadores de goleiro fazer com que eles acham uma fórmula de segurar essa bola. Ou, pelo menos, como é no chegamento, fazer um dois. Um dois, o cara batia a bola, uma pancada forte, você dava aquela amortezinha e pegava de novo. E hoje, não, hoje é só, entendeu. Então, mudou muito, mas eu acho que, pelo fato de ter uma pessoa específica para ver os goleiros, para, é, é, deveria ter, para treinar os goleiros, eu acho que ele tem que achar uma forma de que, para que esse goleiro, tenha que evitar esse rebote, né, que não está reazetado, assim, eu acho que sem desidade. É, esse dia mesmo, acho que foi o jogo do Flamengo, que o governo soltou uma bola, foi em cima dele, ele não precisou pular. Bateu, voltou com o atacante. Não, Matheus, se não me engano, foi um jogo do Flamengo mesmo, que eu estava vendo, uma bola cabeceada, que você via que a bola não era tão forte, o cara foi, e vou pular daquilo ali, no meu tempo, o cara ia junto com ela, segurava, sei lá, mas, como tudo muda, né, sei, é isso, o goleiro esticar a mão e puxar o corpo, não, 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 aquela defesa plástica, mas que é necessária, né, o jogo que você viu foi Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo, que o Paulo Vítor tocou a bola assim, e aquele Vítor estava sozinho, sozinho. Teve também, teve também do Paulo também, houve uma do Paulo e houve uma do Diego Alves também, que eu, assim, na minha visão, eu achei que estava para segurar, aí ele foi, estava, bem, eu vou para o lado, mas, pô, foi tudo ali, tu cai com ela, até para o jornal é melhor, aquela foto bonita, e depois você guarda os arquivos, né. Pois é, outra questão, Nilson, relacionada à sua profissão, que foi ser goleiro, é sair do gol. No passado, parece que se saía mais do gol o goleiro. Hoje ele fica, não sei se é porque os atacantes e zagueiros se embolam ali na pequenidade, mas o goleiro parece que não sai mais do gol. É, realmente, realmente, tem esse lado também. Você tocou num ponto legal, porque antigamente os caras olhavam na área, o cara já ia, é minha, isso aí, eu sou o carro, vou segurar. Hoje, pode ser que também, que essas bolas que vêm hoje para a área são muito fortes, e ela não vem, assim, muito alto, antigamente, vinha viajando. Então, eu acho que o goleiro sair na certa, essa bola, ela tem que vir mais viajando. Então, quando ela hoje vir mais forte, ele ficou com receio, então, ele vai jogar essa habilidade para os zagueiros. Então, os zagueiros, ó, se viram aí, se viram aí, o que vem do gol, entendeu? Então, eu vejo por esse lado também. Porque a bola fazia, a bola, hoje faz uma trajetória diferente. Antigamente, não fazia, não fazia. Você saia até viajando, você saia até no meio de... Isso, não. Mas esse cara demorava. Não, 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 não. Eu sou o carro. Hoje você demorava mais para chegar na bola. É, é isso aí. Como o cara, você me situou, porque foi um dos despejos meus na minha carreira, era o Leão, né? Até pelo modo dele, o cara diferente, o cara, né, sempre vestido ali no gol e tal. E ele, é... E eu tinha o treinador lá em Goiás. Ah, tu conheceu ele? O Gomes, aquele, que foi do Guarani, campeão pelo Guarani, pelo Corinthians, pelo Curitiba, com o Barbudo. E ele, e ele foi lá do meu lá em Goiás. E ele, um dia lá na resenha, eu falei assim, o Gomes, você que conviveu com o Leão ali, um ano no Corinthians, na raiva da democracia. Como é que o Leão era? Aí ele falou, Nilson, o Leão é o seguinte, embaixo do gol, o cara era fera. Agora, ele mesmo, assim, nas reuniões nossas, no jogo, ele dizia, que a Zaga era o Gomes, e a time Mauro, Mauro, Mauro Moreno também, que fez a zaga com o Gomes. Ele falou, Mauro e Gomes, na área vocês podem ir, que eu não vou. Mas por que, Leão? Não. Esse fundamento, eu não sou legal, então, vocês vão, que eu não vou. Aí o Gomes ia ir. Ele falou assim, ó, Nilson, como é que eu bati frente com o homem? O cara é pego, tem que beber no mundo? O cara é pego pelo Grêmio? Não, Leão, tudo bem, então, ele vai pro Jorge. Aí ele fala assim, rapaz, o duro é do PK. Beijoca, Serginho Churapa, Alcino, lembra Alcino, que eu não lembro? O grandalhão? Os caras, atacando de porta, a gente, com os caras pro choque, Leão, não, vão vocês, eu vou ficar aqui dentro. Então tem isso também, né? Bacana. Javi, Júlio, vocês estavam sentados aqui com o Matheus, falando do Manga. O Manga mesmo? Não, não, perguntei. Eu fiz essa pergunta também, mas, segundo eles, é o Júlio. O Júlio. O Júlio. É o Júlio. É o Júlio. É o Júlio. Depois foi o treinador do Guarabari. Foi o treinador do Guarabari. Tá por aqui? Não, tá não. Tá pra Dines. Tá pra cá. Bom, conversa tá bom, o papo tá bom, mas vamos dar uma faturada, né? Vamos fazer o nosso primeiro intervalo com apoio de Sinergia, Elevadores, Segurança e Responsabilidade presentes em Canadá. Por novo telefone, hein? 3030-0450. 3030-0450. Você faz o contato lá com a Sinergia, Elevadores. Nós vamos fazer um rápido intervalo e instantes que nós voltamos com o Sintex curtiu o mesmo. E aí, vamos lá. empresários com o civil, comerciante, altamente qualificado em Guarabari. Vamos fazer com uma Sinergia, apostando na mesa redonda da TV Sudeste. Nós queremos a sua propaganda aí. Faça essa gentileza. A gente tá precisando muito aí de expandir essa TV, que é líder de audiência dá de 100 a 0 na outra lá e vocês têm que investir em ela. Pessoal do Facebook, obrigado pela audiência, que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Beto Potes. Beto, nossa, galera, o programa tá top. Já fez parte da nossa mesa aqui. Beto, Beto, Beto Cabelereiro. Beto Cabelereiro. Beto Cabelereiro. Beto Cabelereiro. Beto Cabelereiro. Faz arte no cabelo, vai. Arte no cabelo. Beto, Beto é o mago das tesouras. É isso aí. Daí pra lá, Beto. É o famoso aquele Eduard. Eduard. O Johnny Depp. O Mão de Tesouras. O Mão de Tesouras. O Johnny Depp. Mas ali, ali é Barbeiro Raíja. É Raíja. Hoje, hoje, hoje é de uma Raíja. É. Renato. Ali é de pai pra filho. É, não tem um Barbeiro aí, não tem um Esquisito. Não fui perto. Legal, tá bonito. Perfeito. Pessoal do Facebook aí, vou falar já que eu tô aqui. Encontro dos Varões 2019, futebol de varões, data 16 de 11, sábado, às 18h. Futebol dos Varões, torneio de dominó, muita risada, bate-papo, sorteio de brindes, aquele churrasco top, convite, 30 reais individual, 50 reais pai e filho, data de limite para as pessoas de pagamento, 10 de 11 de 19, domingo, IBVM, informações, 999-25-0908, Damião, informações, 999-25-0908, Damião, local, associação, bom de bola, Sã Mônica, Guarapari, tradicional, Luiz Namor, esse é o cara do Encontro dos Varões, ele e Damião. Você, só a resenha, só a resenha, quero aprender tudo de vocês aqui. Não é de brincadeira, não é, meu 5 minutinhos? sentindo que dá uma ideia de montar uma TV para ele, cuidado, 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 não vai ter. 5 minutinhos, Matheus? Não, mas você tem problema, ou você não quer mais? Não, 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 você sabe quem está assim também? Júnior, é Júnior, Júnior comentarista, Edilson, ah, o Júnior comentarista logo, Júnior? Júnior comentarista logo, com aquela menina fronteira, Edmundo? Denilson, Denilson também tem, não joga mais, é, vai parada, cara, dói, dói, você se quebrar todo o curso, o Neto também, ele, ele, só vai ser um evento assim, mesmo, você também disse que também está, só anda, só anda, é, mas lá está a tua foto, eu posso chegar lá, bater uma foto, dar de calcanhada, eu posso chegar lá, eu posso chegar lá, mas ele vai bater uma foto, Marcelinho Bambu tem, 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 mas ele está muito, já está assim, já está assim mesmo assim, ele joga, ele, ele, vai, vai, sabe tocar, mas, você quer fazer uma coisa, que não dá para fazer, que o povo já não, entendeu? E outra coisa, vamos mandar um abraço, a Marvinho, Marcelo Bambu, Marquinhos Pigo, pelo falecimento da mãe dele, nesses séculos dias, estivemos lá, né Nilson? E que Deus possa iluminar ela lá, no outro reino, fica parado, vamos lá, peraí, calma, não, 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 puxei, e, jogando a Sudeste Esportivo, eu vou ver a Zé Donda, de volta na feria da TV Sudeste, a esse segundo bloco, nós estamos aqui recebendo hoje, o boneiro Nilson, que está rolando a bola com a gente, mas agora a conversa, é com o meu companheiro aqui, meu braço direito, e Jaime Júnior, nós vamos falar, quando a conversa é com o Jaime Júnior, você sabe que, a conversa é sobre, o Futsal, Jaime Júnior, os principais amistosos aí, de Futsal da semana, primeiro jogo, Águias, oito, Ibs cinco, o Ibs continua invicto, né, não ganha de ninguém, ele ganhou algum esse ano, não ganhou, o que eu vi aqui não, ganhou, ganhou, mas então deram azar, então, ele não veio com o resultado, porque no resultado aqui, ele não ganha nenhuma, mas Águias é um time aí, um time bom, o Líderes também, e, jogo de oito a cinco, quer dizer, apenas três gols aí, de diferença, não foi uma, um jogo assim, de gols expansivos, assim, né, então assim, foi um jogo equilibrado, mas, infelizmente, o Ibs dos, não teve a necessidade, não ganha de ninguém, bom, seguindo, Brazuca, nove por um C7, esse aí, eu vou, vou testar, e aí já é um clássico, né, todos os dois times aí, no top, né, só tem, os grandes times de futsal, e realmente, como você falou, um jogo equilibrado, e que venceu aí, o Brasil. Bom, seguindo, Real, oito, para a dica, cinco, eu estou desconfiado, já me julho, que o Real, está aprendendo com o Intermex, e os amistosos, ele vai muito bem, mas na hora do, o campeonato do Valerino, tropeça, é uma bela vitória, uma bela vitória, contra um time, que também, é, está aí, dos, os, os top teams aí, né, é, realmente, um grande jogo, oito a cinco também, então foi lá e cá, e venceu o Real. Bom, agora o resultado aqui, ó, bem bacana, o fanático, nosso amigo Jackson Tereza, que a gente sempre agradece, por enviar os resultados, apurar junto com a turma aí, e, contra o Praia do Morro, todo o time lá, da Praia do Morro, aliás, nossos amigos, né, já no Jornal da Manhã, com certeza, e muitos até já participaram, com o Interlite, e o Pacá aí, bacana, quatro a quatro, pro Praia do Morro, um grande resultado, pra quem está começando, né, o Papatio, que já é o maior campeão, que é o fanático. É, e segundo o próprio Jackson Tereza, né, que é a nossa fonte exclusiva aí, falou da, 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 da dificuldade que o fanático encontrou com o PDR. Então, assim, os meninos lá, né, nossos amigos lá, nossos vizinhos, estão de parabéns, uma grande equipe, conseguiu esse empate aí. Bom, pra finalizar aí a rodada, Internex, oito, Curitiba, três, o sacode, o Internex, mantendo a tradição de ser, empenho, os amistosos, né, mas é grande, os jogos amistosos, e fraquejaram, não? Como é que foi esse jogo aí? Oito, na verdade, na verdade, o Internex foi, né, foi pra cima, não deu espaço para o Curitiba, apesar de ter que o Curitiba jogou, jogou bem, são, 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 e tudo, mas realmente o Internex fez todos os fundamentos corretos, e aí não deu espaço, funcionou tudo, funcionou marcação, funcionou toque, funcionou chute a gol, funcionou gol, e aí, formou a vitória e foi o Curitiba. Uma pena que isso não acontece nos campeonatos, né, Jair, mas tem que acontecer, não, tem que acontecer. Tá certo. Bom, toda a passada ali para ir os jogos futsal, vamos falar agora um pouco da final do Municipal de Campeonato Veteranos, que aconteceu aqui em Guarapari, o grande campeão, foi o Una, o segundo colocado foi o Atlético, o Atlético da Pariência, e terceiro, o Olarino, nosso amigo, o Alaquias, né, em quarto lugar, o Santropê, e em quinto, o Atlético Capixá, dois atléticos aí, né, bom, o artilheiro do campeonato foi o Valério, né, o Valério continua voando e dando trabalho, né, Matheus? Ele e Nilson são bem preparados para isso, eles se preparam bem para essas brincadeiras aí. Aliás, Nilson, eu acho que vocês que são dessa geração aí, não, não, eu acho que os dois tem um melhor desempenho ainda em atividade, né? Bom, o Valério, né, com certeza, ele ainda está bem, você vê aí, né, o Nick teve aí de literano, ele ficou aqui, mais de uma vez, na ferida, e é um cara que se cuida, é um cara que não fuma, entendeu? é um cara que se prepara bem. Toma ali o iogurtezinho, não, gelado, não, não, Danone, como diz o Chulapa, aquele, a Luísa Chulapa, ele toma aqui uns, mas é, é mais final de semana, então dá para segurar onde, aí, quando chega nos campeonatos, ele vai lá para a diferença. Bacana, bom, o melhor goleiro, o Lucas Brandão, do Atlético Guarapari, você conhece essa tela, Nilson? Conheço, mas acontece, tem umas coisas aqui, é literano, mas não é, porque, o Lucas é novo, o Lucas é o quê? Se tiver muito, tem uns 27 anos, porém, não sei, então, não é, 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 é misturado, então, aí, realmente, tem uma diferença, ele é, é muito bom goleiro, inclusive, na época que tu achou ali, aqui do Guarapari, ele foi para o Luna, né, era do Sub, Sub 17, então, realmente, tem uma diferença, né? É, pô, 27 anos, é do seu filho, é, 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 jogou, jogou, jogou futebol profissional, né, se fosse um, bom, mais bom goleiro, bom, seguindo aqui, o melhor jogador, Alex, do Luna, né, e vamos lá, seleção do campeonato, hein, é o Drandão no gol, pelo ar, o Denis, Mauro, Márcio, futebol do Luna, Rodrigo Marques, o Rodrigo, o famoso Rodrigo, é, Bolão, o Valério, e o Jean, e o melhor técnico foi o Ariano, aí do Luna, o campeão, e a realização é da faga, né, do nosso amigo, Paulinho Blume lá, né, tá passada ali, Matheus, tá sendo, tá resolvido aí, é, esse campeonato de veterano, Deus, não quiser atravessar, não? Pô, tá o seguinte, cara, ó, eu já brinco aos sábados, né, aí domingo também, aí, ele, como dizia, eu, porque se brinco todos, não, aí, os campos também não ajudam muito, entendeu, então, mas, enfim, isso aí, no, no outro dia, dois no corpo, tem que tomar remédio, do flex pra poder dar uma amenizada, então, deixa pra ele ir lá, e eu, só no sábado, não, tá bom. Também tem que dar assistência lá, de manhã, é, no sábado, não, no sábado, no sábado, no sábado, vai ter o jogo, Guarapari, veterano de Sabará, time A e time B, convocados por time A, Dinei, Pimbo, Central, Marcelo Soares, Boleto, Vandinho, Neto América, Ricardo, Cid, Barrinha, Bambu, Luciano, Maurinho, Rodriguinho, Nelinho, Nelinho, Toninho, Mimi, Renato Carvalho, Bebeto, Sandro e PC. Pessoal, lembrando, tem que levar os dois uniformes, os dois uniformes, horário, jogo às 13 horas, 13 horas, treinador Matheus, e auxiliar, Gato. Gato. Gato é o, o filho de Gato é o, aqui, no Averro, não. Se não, eu ia falar que, o filho de Gato, se não, eu ia falar que, tava melhor no banco do que em campo, o Paulo, você ia fazer brincadeira comigo, né? Ó, e vai acontecer aí, ó, o futebol dos varões, o encontro dos varões, 2019, aí, né, vai acontecer no final de semana, dia 16 de novembro, Natal sem fome, porque a fome não tem, que nós estamos nessa onda aí, de fake news e tal, que fome não é fake não, então, é uma forma de você contribuir, participando aí do futebol dos varões, então, vai ser o segundo jogo das Estrelas Solidárias, né, diversão e ação, você vai contribuir, o horário a partir das 14, às 17 horas, vai ser uma tarde aí, local, Associação Bom de Bola, né, de Guarapari, tá no bairro de Santa Mônica, as inscrições até o dia 18, e duas cestas básicas, no valor de 50 reais cada, você vai ganhar uma camisa e um calção, vai participar da brincadeira, vai ajudar instituições de caridade, vai ganhar uma camisa, um calção, e vai contribuir aí no valor de 50 reais, se o torcedor que for lá participar, já está obviamente convidado, você leva um quilo de alimento, para contribuir com as instituições de caridade, as informações pelo telefone 27 999 29 0908, telefone do Damião, como eu faço, em 999 290908, bom, mostrando aqui a transparência, as instituições que serão beneficiadas, Associação Bom de Bola, o IBV-EI, a Ascamargue, o Conselho Tutelar, o Asilo dos Idosos, aqui de Guarapari, e a APAI, o apoio aí do Nascente, Nascente, é isso aí, Núcleo de Ação e Atividades Recreativas e Evangelicas, são os nossos irmãos evangélicos aí, dando um bom exemplo, de solidariedade, envolvendo o esporte, tem tudo a ver, tem tudo a ver, e é isso aí, gente, está dando o recado, vamos contribuir, comerciantes, empresários, quem quiser participar, vamos contribuir, o Natal sem Fome, isso não é fake, não é, solidariedade mesmo, bacana. Pode dar uma farinha também, é, só para a apresentagem do domingo, vai ter um jogo também aqui no América, é o Ode Progresso de Veterano, né, contra o América, é, vai ser domingo, nove e meia por aí, esse jogo, esse aí, eu vou participar, até porque, né, foi lá que eu comecei, né, na Norte Progresso, então, já, também estou dando aqui um valor, para quem quiser comparecer lá, para ver essa partida, Norte Progresso e América. Aí, Matheus, lá, chocou para o América, rapazes, vamos jogar do lado de lá, né, para fazer o gol, vai ser difícil, e nós temos também no time B, jogo contra o Sabará, é, Muralha, Alexandre, Zé Guilherme, Ney, Coelho, Esponja, Haroldo, Vilela, Dr. Willi, Elísio, Jami, Baneste, Gilson, Benilto, Cafu, Balmi, Preto, Pastor Gato, Canal, Mar, Damião, temos dois materiais, treinador Alexandre e auxiliar Luciano, a partir das 14 horas, então avisado aí, o pessoal do Mar está aí, com apoio de nosso grande amigo, pode falar, você que você manda, nosso grande amigo, que manda sempre prazer, aqui pra gente, Amaral, pô, nosso amigo Amaral, que vai trazer, o filho dele, que também tem jogador profissional, vai ter que também, tá, já tá, já tá, tudo no esquema, no esquema já, Amaral, Amaral trabalha, trabalha, é, próximo da academia, onde eu mando, né, então toda vez que eu saio da, aliás, mando, hoje se fala treino, na minha época se falava malhar, hoje, na atualidade, tem que falar treino, o Jami Júlio, eu vou fenetar essa galera, pode fenetar, que é, que é da raiz, malha, malha, porque, porque só pode treinar quem vai jogar, quem treina, quem treina, quem vai jogar, não é, Marcelo? Pois é, mas hoje, tem que estar com esse lance, de falar que é treino, mas enfim, não, esse lance aí é do Júlio, 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 é do Júlio. É, Nilce, filho de Amaral, está jogando, qual time, vocês sabem, Tigres, né? É, eu, eu, eu lembrei no Tigre, né, que eu, eu até levei lá o, que eu vou ler daqui, o Zafar, na época, né, que eu levei, ele estava na, ele era, ele era, junior, se eu não me engano, agora ele já, né, ele é profissional, então, agora eu, eu sei onde ele está no momento, né, mas ele vai estar jogando por aí, jogando aqui, ele está de frente, ele está de frente, legal, e aí, só para finalizar, então, o Amaral trabalha na, corretora do, corretora do, é, aí, toda vez que eu passo lá, toda quarta-feira, ele sempre, tem mais, sempre manda um abraço para a galera, e sempre manda uma coisa para ele falar, o Amaral, é, o Amaral, o Amaral trabalha na corretora do, candidato a prefeito Toninho, a galera, então, com o Toninho Esté, é, o Toninho Esté, tá legal, com o técnico, exato aí, mas esse é, o lance para o Fabiano dos Santos, no programa, ele é, sempre com o apoio de Sinergia Elevadores, 3030-0450, do novo telefone da Sinergia Elevadores, você precisa fazer uma alteração na sua casa, você está construindo, e quer colocar um elevador, para dar mais conforto para a sua família, ou você já tem, precisa dar mais conforto para a sua família, não vá no duvidoso, vá no que é certo, no que tem garantia, 3030-0450, Sinergia Elevadores, segurança e responsabilidade, presentes em cada andar, então, vamos fazer mais um rápido intervalo, há um minutinho só, a gente volta com o Sudeste Esportivo, Mesa Redonda, em instância. Alô, Damião, está dado o seu recado aí, que vocês tenham, tenham grande sucesso aí, nesses dois eventos aí, para que todos possam ter, a felicidade no final do ano aí, que a fake, é coisa séria, e vocês possam arrecadar muita coisa aí, empresários, e comerciantes, e adeptos, vamos ajudar aí, essa campanha de Luiz Amor, porque é muito importante, recado vindo aqui, prepara, e vamos botar cinco no Botafogo amanhã, hein, e Rodrigo e Jaime Júnior, outro recado também, de Vini, é o seguinte, assim, menos de cinco, ele nem comemora, o programa está top, parabéns, vamos ser campeões, campeões quatro rodadas antes, de antecedência, mas parabéns, o programa está muito bom, Matheus é mito, Jaime Júnior é o melhor tag de Varapari, Rodrigo é o melhor apresentador, quero saber, Rodrigo, quanto que o Flamengo vai ganhar, de quanto o Flamengo vai ganhar do Botafogo? Ô, eu acho que o Flamengo amanhã vai ser carioca, vai pelo Rio de Janeiro, né, e o Flamengo já é campeão mesmo, do brasileiro, eu acho que ele vai deixar, fazerinho o Botafogo lá, o Botafogo sai da queda, fica todo mundo bem, né, não é um bom negócio, Flamengo? É você que está dizendo, eu acho que vai ser uns quatro a zero, um empatezinho, um empatezinho, o Vini, eu acredito que seja uns quatro a zero, um empatezinho e tal, agora, agora, fala um susto, fala um susto, fala um susto, fala um susto, agora, se eu for falar, vocês estão jogando sério, vocês estão jogando sério, do jeito que eles estão jogando, é distinto, vai lá, você viu o Cardo falando dois? Dois Flamengo, vocês viram o Cardo falando dois? É brincadeira o que estão passando lá, não é? Tem não? Não, o Montenegro está arrumando o dinheiro, não recebeu, é brincadeira o que está arrumando o dinheiro? É de Cardo? É Cardo? É Cardo? Não é o Cardo, não é brincadeira o que estão passando lá, eles têm que jogar, mas é brincadeira, não, o Montenegro está arrumando o dinheiro, isso aqui é isso? Má alimentação, acho que vai virar a empresa no ano que vem, ele tem a mão, não ajuda tudo, não, quero que o time do Rio de Janeiro, o grande time faz o que o Flamengo está fazendo, não sabe por quê? Porque até porque, senão o campeonato vai ficar muito, tipo, o Flamengo lá em cima e os outros, quer dizer, então tem que realmente, tem que se estruturar para, se os três não se, não se arrumar, ó, é o, é o, é o, é o, mas essa conta do Flamengo está muito clara, campeão vai ser pi, vai ser tri, vai ser tetra, vai ser pagaça, vai ser pagaça, não vai cortar pagaça, não vai cortar não, isso é, está muito toque, ele está querendo comprar, ganhar um gol, rapaz, ele está querendo comprar, pegar o gol no cash, toma o dinheiro, é, toma o dinheiro, já quantos eles botaram, já, quantos eles botaram de público, já? Isso é o seu daí? Não sei quantos mil pessoas, não sei quantos milhões de arrecadados, vai, vai cem, não, não, mas, você sabe por que tem um presidente assim, é lá, que botava fogo, não, não, mas, é que é o frango 6, é, aí, mas, esse aí é o departamento jurídico, não, agora, o que o Flamengo é, é uma potência, é, é, marca muito grande, isso aí, o Flamengo hoje, esse que vale a, a Barcelona, é só que, lá os caras sabem gerir o clube, né, agora, aqui no Brasil, esse cara que entrou agora, que saiu, é que, conseguiu arrumar a casa, é igual, é igual, é igual, é igual, é igual, a gente fala sempre aqui, não tô falando de, 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 demagogia não, tô falando que é verdade, todos os pontos de Guarapara que você vai, às vezes o telefone vai pra casa, fala que nós estamos top de linha, vamos lá, então nós estamos mudando, peraí, deixa o C primeiro, C, bota no C primeiro, não C, bota no C ali, tá aí, já sei, peraí, agora, peraí, pode botar tudo, Sudeste Esportivo, Mesa Redonda, de volta na telinha da TV Sudeste, nesta quarta-feira, ao vivo, nós estamos no terceiro bloco, dessa resenha bacana, que nós estamos fazendo hoje aqui, com o goleiro Nilson, como ele mesmo já falou, já é de casa, é da família, então a mesa está sempre aqui, pra receber, esses caras que não querem se arranhar muito mais, aí vem resenhar, entendeu, vamos lá, imagina o gajo de macacão, ele gosta de gajo de macacão, ele tem, a calça, é dojenta, é dojenta, é dojenta, é dojenta, é dojenta, é dojenta, mas a calça é pra isso mesmo, pra evitar os arraigamentos, senão não dá, né, é, você vê que agora, assim, por último agora, eu dei de calção, mas eu acho que eu, vou botar de novo a calça, porque está, lá, aonde eu estou brincando, está complicado, então, cada queda, é uma arranhada, você vê que ainda, cai com jeitinho, mas mesmo caindo com jeito, é a hora que tem umas escolhações, assim, é, parece esse campo aqui de Barapá, fica estiloso com calça, estiloso, sete, a sorte, a sorte dele é que o Meteor Latte não arde mais, não, não, e agora é o Iuda, agora é o Iuda, bacana, bom, vamos fazer uma resenha aqui dos times, né, nacional aí, dessa próxima rodada aí, começando daqui pra lá, com o Jaime Júnior, que praticamente já está de luto, né, e o Botafogo tomou uma sapecada do Santos, fora o baile, né, 4x1, fora o baile, a piedade, e pega o Flamengo amanhã, com previsões aí do nosso amigo Vini, que está acompanhando lá, de pelo menos 4x0, 5x0, ele não aceita nem comemorar, o Botafogo está firme, e rumo à segunda divisão, o Jaime Júnior? É, rapaz, que pergunta, né, mas vamos lá, teoricamente, a gente não pode fugir de uma realidade, teoricamente, o Botafogo realmente só vem desfeitando, e você percebe que os jogadores não estão com aquela vontade, com aquela garra, né, de jogar, então realmente está complicado para o Botafogo, o Botafogo pega o Flamengo, o Flamengo está uma máquina, o Flamengo é o melhor time indiscutivelmente do Brasil, então vai pegar o Flamengo, uma máquina, depois pega o Havaí, dentro de casa, e depois pega o Atlético Paranaense lá, então quer dizer, ele tem apenas 3 pontos, então realmente está complicado, o Cruzeiro e o Ceará também tem 33 pontos, aí a gente tem que ver quais são os adversários deles, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo 31, encostando, o Flamengo já caiu, não é propenso, 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 então assim, dos dois caiu, não é propenso, pois aí, teoricamente, o Botafogo realmente está indo, né, ladeira abaixo, ladeira abaixo, mas, mas, nós como torcedores apaixonados, acredito, que ele não caiu, bom, José Mejúlio, eu como um bom botafoguense, já fiz as contas lá, ele vai pegar vários times aí, mas, clássico Paranaense, Flamengo, pode esquecer que você não vai dar não, ele tem o Havaí, tem a obrigação, Flamengo e Ceará, tem a obrigação de ganhar, esses três para jogar em casa, ele tem que formar os nove pontos, com 33 deu 41, ele tem que arrumar mais, entre Inter e Corinthians, sai fora, é, então, com 39 ele sai fora, a Sobredo, não, 31, 42, né, eu lhe digo, agora, Matheus, o seu Flamengo está pior do que o nosso Botafogo, sim, mas eu não estou saindo fora da linha, não, eu não estou saindo fora da linha, e o Fluminense tem, é propenso a 58% de cair, mas ele caiu no salvo, porque dois já estão lá, não, sim, o CSR também está quase lá, eu acho que, quem não tem geração de, de coordenar um time como o Fluminense, tem coisa que vir para a segunda divisão mesmo, ontem o Bragantino subiu, tá, subiu ontem, subiu ontem, ganhou da ponte, da ponte, da ponte 3, agora ali, agora ali, o Bragantino foi vendido, o Fluminense foi vendido por um grupo de empresários, que montaram um time e arrebentou, acho que é um, um modelo, um caminho, um caminho em seguida, é, Wilson, você está junto com o Matheus, está sofrendo lá com o Fluminense, você acha que vocês vão amargar, mais uma série B, e vamos pagar o que vocês puderem, se eles ainda aceitam comprar? Matheus, essa mesa aqui, essa mesa aqui, gravita o que eu estou vendo, é uma mesa de mulamba, né, porque o Fluminense, cara, é só por... o Fluminense, é aquilo, né, quando estava com a Unimed, foi legal, o que pega, quando vira com a empresa, é esse negócio, né, ou aqueles caras, aquele venceiro, que vem pra cá, como é o Matafogo, com o Edu Pinheiro, e aí, e, quando foi o Fluminense com aquele, São Os Barros, ele, ele ficou no Fluminense, quando a coisa pra ele mais, diz que não estava legal, ele foi, e largou, hoje, e aí, nós estamos assim, por causa disso aí, entendeu, é isso aí, é, isso aí é, é coisa do passado, então, ele voltou agora, o São Os Barros, só que ele voltou, numa situação, que ele não é mais o gestor, então, tá complicado, eu acho que, no caso aí, do Fluminense também, ele, né, é um aviso muito grande, e, inclusive, tem jogo difícil, né, inclusive, hoje, São Paulo, São Paulo, hoje, o Nile, quem do Nile, é o Rafael Branaense, se não me engano? Não, o Nile é o time, é o time mais fraco, é, mas, é aquilo, como, é, 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 veio o CSR, não vi, trans-fluminense, veio o Havaí, trans-fluminense, depois, eu conheço, empatou, então, sinceramente, vai lá, com o Ceará, perde, fica difícil, o pior não é isso, o pior foi a forma, né, que do, do gol que ele tomou com o Ceará, dois zagueiros jogando em linha, e o, o atacante, entrou pelo meio, e dos dois, chegou na frente e fez o gol, aquilo não existe, dois zagueiros jogando aberto, então, aquilo ali, já diz o caminho, que nós poderemos, recorrer esse ano, mas, como diz, encontro a esperança, contou sempre a que a coisa não aconteça, é isso aí, então, vamos lá, seguindo a esperança deles, Fluminense e São Paulo hoje, já me junto, e é lá no mundo meio, né, São Paulo e Fluminense, é, dois a um São Paulo, um a um, já estava de bom tamanho, né, estava de bom tamanho, meu Deus, eu vou ser mais, um pouquinho, não dá segundo, não, eu vou te acompanhar, dois a dois, dois a dois, dois gols a mais, dois exemplos Fluminense, não é, não precisa se cair, ele já é nada selhar, né, olha aqui, tem o Vasco, Vasco e Palmeiras também, primeiro, primeiro fica aquela história, será que os Flamenguistas, vão torcer para o Vasco hoje, para o Palmeiras ficar cada vez mais distante, eu acho meio difícil, até pelo Flamengo, que é o campeão desse negócio, Vasco e Palmeiras, já me junto, um a um, 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 Deus, olha, vira ligação, tem Vasco e Palmeiras, eu sei lá, eu acho que, eu acho da Palmeiras, um a um a um, um a um, um a um a um, um a um a um, um a um a um, O Palmeiras ainda tem uma chancezinha de perturbar o Flamengo ali, que é tipo o Vasco, como torcida, então acho que é interessante. Bom, e aí amanhã, Jaime Júnior, Botafogo e Flamengo. Você quer uma resposta pelo coração ou pela razão? Não, você dá o seu placar, junta os dois aí e vê o que você faz. Pelo coração, qualquer empate seria bom, né? 1x1, 2x2, 0x0. Agora pela razão, o cara de Botafogo, né? Então fala, fala, fala. Pelo coração, 3x1 Flamengo. Mateus, eu ia estar em 4x1, 4x1 Flamengo. Entendeu? Bom, pela situação que passa o Botafogo hoje, né? Sem dinheiro, os caras jogando mais na honra, né? Na honra, porque... E pelo que o Flamengo vem jogando hoje... Ah, futebol tem zebra, mas eu acho que, sinceramente, se o Flamengo jogar o que vem jogando... Zebra existe muito na árvore. E o Flamengo, é, também. E o Flamengo não tirar o pé, fica difícil para o Botafogo. Eu vou cair amenizando para o Botafogo, 3x0 Flamengo. Amenizando, né? Vou tirar o pé um pouquinho. Tá legal, né? 2x0. É justo. Fabiano Santos, 2x0 para o Flamengo, no jogo de amanhã. Eu acho que o Botafogo, nesse momento, tem que tirar o pé, né? Eu sou um campeão mesmo. É uma galera, então... O empate é muito pronto. É uma galera com o nosso Botafogo, né? O Botafogo é ele pra deixar pra jogar essa folhete. Então... O Rodrigo tem sido pragmático. É a última vez, ele recertou o placar do Flamengo. É, então... Vamos ver que... Eles ajudam, né? Porque que... 1x1. Agora, se eles jogarem, porque eles estão jogando pra valer. E o Botafogo jogar o que ele tem jogando, que é nada... É de 5x0 para lá. Não entendo. É que... Joga no Flamengo... É... Eu fui... Testemunha ocular... Flamengo Serrano, no Maracanã... Tinha ainda Carpegiani... Essa turma, né? Aí, vão jogar lá no... No Morro do Mundo, contra o Flamengo. Aí, o nosso... O nosso... O nosso... Era que... Denilson Fugnese, né? Denilson Fugnese, né? Aí, chegou lá no chefe e falou... Galera... É o seguinte... Esses rapazes ali... Do lado de lá... Se a gente não mexer com eles... De repente, a gente até consegue um empatezinho aí... No pior dos repostos... Uma derrota aí... De 2x1... 3x0... Então, sabe como é que é... Não vamos mexer com eles, hein? Os caras... Ah... Professor, beleza... Professor, beleza... Entraram pro campo... E o Flamengo, né? Tranquilo ali... Sai a bola... Para aqui... Para ali... Vai um cara do Serrano... Pegou... Pegou... Pegou esse buleando... Leandro... Mostrou e bateu na trave... Aí o Denilson... Lá no fundo... Certo... Não faz isso não... Segura isso... Aí... Tudo bem... Os caras... Aí os caras encampam... Ih, gente... Eu acho que dá, hein? Um a zero... Serrano... Aí o Denilson... Pelo amor de Deus... Vocês querem me derrubar? Aí lá em cima... Começou... Oh... Meu... Aí foi... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Acabou o jogo... Professor, mas... A gente achou que dava... Ele... Gabrado... Xinguu... Achou... Caramba... Esses caras são igual o baribundo... Mexou com eles... É... É o caso da manhã, né? Se não mexer... É... Então eu acho que é melhor do Botafogo aí fechadinho, né? Poder colocar mais uns zagueiros ali... Pega um zagueiro logo... Dois cabeças de alha... Duro... Só pra dar... Tem que ser cinco... Quatro... Tem que ser cinco... Não... Tem que ser cinco... É cinco... É cinco... Quatro... Um... Fechar a casa... Totalmente... Tentar segurar o máximo... Porque... É... Se o Botafogo... Inventar... Se mexer... 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 Está formando... Aí se podia prestar alguma coisinha pra gente... Pagar o salário... Alguma coisa assim... O negócio tá feito... Bom... Vai lá... Eu só achei também... Que o Botafogo também... Cá pra nós... O Botafogo deu mole também... Assim... No sentido assim... Olha só... O jogo... Flamengo é favorito... Certo? Flamengo favorito... Por que que o Botafogo não vendeu esse jogo? Para Brasília. Não, então no Maracanã. Maracanã, vendia o jogo para o Maracanã. Fazia dinheiro, né? Fazia dinheiro, fazia meio a meio, né? Meio a meio, quer dizer, o Botafogo... Ah, mas ele não tomou tudo. Mas aí o Botafogo, pelo menos, pelo menos, adquiria, né? Alguma coisa tendo em vista... Mas não é muita humilhação, gente. Não é muita humilhação. Ele já fala que a torcida do Botafogo caga no Lacombe. Se faz um papel desse, aí vão falar o quê? É, mas... Mas sei lá, né? Mas só que o Botafogo tá precisando também. Vão falar que virou bambu, brasileiro, sei lá. América? Mas só que aí a gente tem que ver pelo lado racional, né? Porque o Botafogo também tá precisando de dinheiro, então é... Mas isso tudo aí, a gente culpa esses maus dirigentes, né? Eles só viram o lado deles. E o clube é que fica aí, ó. Agora tem uns caras aí que devem assumir o Botafogo, né? Aqueles cineastas, né? É os irmãos... É o Versailles. Então, vamos ver se de repente, com essa rapaziada nova aí, né? Que são jovens também, né? Se consegue arrumar a casa. Porque o Botafogo é grande. Mas o Botafogo, quem não sabe, né? Esses mais jovens, das seleções de 62 e 70, era Santos e Botafogo. Os caras que iam, né? Que eram provocados. Lá e iam no Flamengo ou no Palmeiras, era Botafogo e Santos. É a base, né? É tudo, né? Já era... Aí, ainda, depois vem Gerson, Jaizinho, Roberto, Bruno Aldo, o Torres, essas duas aí. Então, Edu, né? Edu do Santos. Então, acho que o Botafogo merece ter respeito, porque é um time muito grande, entendeu? Então, eu acho que não pode ficar como está, entendeu? Agora, vão torcer pra que... Isso aí mude, né? Esses rapazes que devem entrar ano que vem, que arrumem a casa, né? Eu também espero, também, no Fluminense. Mas só, também, que eles deixaram, eles deixaram bem claro que eles vão ajudar o Botafogo. Porém, o Botafogo precisa permanecer na Série B. É claro, lógico. Porque se for pra Série B, eu acho que o Fluminense... Aí, eu acho que tá. Aí, só quem pode não saber é o Fluminense. Só quem sabe... O Fluminense cai no nosso lugar, né? Ficamos lá. É o Fluminense que vai saber o Fluminense. Mas, viu? Eles querem que a gente parte aquela situação... Mas é o que? Mas é o que? Você já deve a Série B. Você tem os gols do Fluminense. Pois é. Tem até esse perigo ainda. Se a gente ficar na perna do Fluminense, eles vão lá, fala que o roupeiro colocou a roupa errada, e ele derruba a gente, né? Pogulo com uma água, né? É... Sei lá. Bom, vamos chegando ao final de base do Sudeste Sportivo, Mesa Redonda. Mas, tem aquele último... Um abraço pra quem sabe. É, nós estamos aí filmando a série Alixir do Porteiro 2, né? E eu estou lá participando também. E um personagem... Um personagem muito complexo. Então, assim... É... Fora do meu contexto. Fora do meu universo. Então, é realmente um personagem difícil, né? É um personagem ambíguo. Então, tipo assim... Então, assim... O diretor está falando que até vai mudar o personagem. Realmente é um personagem muito complicado. Mas... As primeiras cenas... É... Eu tive a... 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 Ajuda, né? De dois grandes atores. Que é o Tiago Ribeiro e o Beto Potes. Que me ajudaram, então, a construir esse personagem tão... Tão difícil aí. Mas, enfim... Então, boa noite vai pra esses dois camaradas aí. Que tiveram paciência. Que tiveram a generosidade de... Ajudar a mim compor esse personagem tão difícil. Que o nosso diretor, Fabiano Luiz Santos... Pediu pra mim... Pediu pra mim fazer. Então, boa noite vai pra eles. Beleza. Meu lado esquerdo vem o Mateus. Vamos lá, Mateus. Um abração hoje... Pra toda a galera de Guarapari. Que assiste essa mesa redonda. Nas carrapetas agora nós estamos... O Willis. O Willis. Né? Fazendo parte da mesa redonda. Você tá bem... Tá bem entregue ao Fabiano. Um grande empresário. Tô triste que ele sabe porque eu tô triste. Tô triste, né? Não vou falar e não vou falar. Daqui uns dias eu falo. Mas tô triste. Mas o Fabiano merece todo o nosso apoio. Do nosso conforto. Do nosso abraço. Porque é o cara que tá nessa... À frente dessa televisão há vários tempos. Há vários anos. E merece todo o respeito. Todo o conforto de várias pessoas. Qualquer entidade guarariense. Mítico. Comerciante. Empresário. Só o abração de hoje vai pro pessoal da Velha Guarda do Samba. Aê, Mateus. Samba do Bom. Aqui. Domingo passado. Fizemos um Campo do Américo. Ou seja, um Apareceram. Quinze anos de samba. Com a Velha Guarda do Samba. Samba do Bom. Com a Velha Guarda do Samba. E meu filho Filipe. Que ficou noivo da minha cultura nora lá. Não sei o nome dela agora. Mas que Deus possa iluminar ele. Que ele possa ter esse grande feito na vida. Meu filho. Segue a direção. Tamo junto aí. Pra que você possa fluir na sua vida. E meu abraço hoje vai pra vocês. Pra Nilson. Um grande meu amigo. E a família de Nilson. A família Ferro. Que é um pessoal que eu adoro. Que eu admiro. Que eu sei. E quero desejar a vocês. Que possam. 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 Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Nilson. Obrigado pela sua presença. Mais uma vez. Um abraço. Que eu vou mandar. É lá pra Zezé. Na esposa.